Eu falo sempre com as cuidadoras o seguinte, se a gente não para para cuidar da nossa saúde, a gente pode ter lá na frente que parar para cuidar de uma doença que pode vir com o passar do tempo. E aí, a gordura está muito associada a isso, né? Fala para a gente o que a gordura pode mais causar, quais as doenças que a gordura pode trazer para a gente? Então, hoje, o excesso de peso, de uma forma geral, células de gordura em excesso no nosso organismo, eles já vão gerar para a gente um processo inflamatório por si só, só por conta desse excesso de gordura, porque célula de gordura, ela é uma célula inflamatória, não é que o corpo não precise de gordura, o corpo precisa de gordura. Os excessos é que vão nos levar a outros problemas de saúde. Começando por esse processo inflamatório que é desencadeado no corpo de uma forma geral e potencializa todos os outros processos inflamatórios que a pessoa já pode estar desenvolvendo, então tudo é potencializado quando ela está acima do peso. Além de, o excesso do peso em si, ele pode estar levando a pessoa ao colesterol alto, triglicérides alto, o risco de virar diabético ou de piorar as condições do diabético dentro da obesidade, a questão de mobilidade, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não tenho nada, não tenho nenhum problema de saúde, mas você tem uma questão de mobilidade muito prejudicada quando você está acima do peso e não só da mobilidade, sim das suas articulações que estão todas sobrecarregadas por conta desse excesso do peso. Isso é inadequado. E aí, eu vou te falar, nem tão idosa assim, quando você está ali com 50 anos, o joelho já começa a estalar, você já começa a sentir dor, você começa a ter privação na sua vida por causa da dor. Que privação, Irlã? Você não consegue fazer uma caminhada, gente, uma caminhada é uma coisa ridícula, caminhar. Eu quero fazer uma caminhada pra tentar ganhar mais saúde, você não consegue. Você quer sentar com seu neto pra brincar com ele de perninha cruzada, de borboleta? Não consegue. E isso é por quê? Por uma vida inteira, né, de sedentarismo, de gordura. E aí, às vezes, né, quando você vai ver, é tarde demais. E outra coisa que a gente tem visto, né, antigamente a gente pensava que o gordinho era só um gordinho, né? Ah, agora tá gordinho e pronto. E a Covid-19, né, ela veio mostrar pra gente que o gordinho, ele tá inflamado, né? O gordinho é o inflamado em potencial. Toda pessoa que tá gorda, ela já está inflamada. Então, ela já começa uma doença inflamada, com grandes possibilidades de ter piora, né? Então, quando você começa, é como se fosse uma guerra, né? Então, quando você começa uma guerra, você começa... Eu tenho 100 soldados pra poder lutar nessa guerra, porque eu sou magra. E a Covid também tem 100. Opa, tá justo, tá honesto, né? 100 é 100. O gordinho, ele só tem 50, porque ele já tá inflamado, entendeu? Então, assim, ele já começa a luta perdendo, né? Em desequilíbrio. Então, por causa disso, né? Eu imagino que a procura no seu consultório deve estar muito maior, né, Ana Paula? Com certeza. Desde o início da pandemia, quando os estudos começaram a se certificar de que as pessoas que estavam acima do peso, elas tinham uma propensão maior, um risco maior de agravamento do quadro da doença, aí as pessoas começaram a entender que se elas não se cuidassem naquele momento, a coisa não ia ficar legal, né? A questão de hospitalização dos obesos é muito maior do que as pessoas que não são obesas. Então, é uma preocupação hoje constante, é uma preocupação real de se cuidar hoje, não mais por conta da estética. Claro que tem a questão estética, ela pesa muito, mas quando você vê a sua saúde ameaçada de alguma forma, isso tem impacto muito maior na sua decisão de mudança. Então, realmente, a coisa bombou de uma tal forma que as pessoas precisavam, e não só de uma redução do peso, uma dieta, um estilo de vida, uma redução alimentar que possibilitasse isso. Muito mais do que isso, as pessoas começaram a procurar a low carb por quê? Por quê? Ela diminui esse processo inflamatório, independente do que, se a pessoa realmente está acima do peso, ou quando a pessoa não está acima do peso, quantos pacientes hoje eu tenho, que não é mais uma questão de perda de peso, ela é simplesmente para melhorar a qualidade de saúde. Gente, se você for fazer hoje uma busca rápida na internet, você vai achar low carb de tudo quanto é jeito, né? Mas todas elas têm um ponto em comum. Low carb quer dizer, low é baixo carb, carboidrato. É baixo teor de carboidrato. Então, o diferencial de uma dieta convencional é que você vai ter que reduzir o quantitativo, a quantidade dos carboidratos que você ingere durante o seu dia a dia alimentar. Então, isso é fato, todas elas. Mas eu tenho um diferencial desse público grande aí da internet sobre low carb, porque eu não trabalho só com o quantitativo. Eu, nos meus protocolos, eu consigo unir o quantitativo, porque eu tenho que reduzir o carboidrato do quantitativo do que você ingere, mas não é qualquer tipo de carboidrato. Aí é que está a diferença. O carboidrato que a gente vai, que eu priorizo aqui no meu protocolo, é o carboidrato de baixo índice glicêmico. O que é isso, Ana? Que bicho de sete cabeças é esse aí? Índice glicêmico é um número que vai medir a velocidade com que a glicose vai entrar no seu sangue. Então, se eu vou priorizar alimentos de baixo índice glicêmico, são alimentos que vão liberar a glicose devagarzinho para a sua corrente sanguínea. E com isso, eu consigo fazer, controlando isso, você deixa de fazer pico de glicose, podendo, claro, uma pessoa que consome uma quantidade muito grande de carboidrato, ela está sempre propensa a desenvolver um diabetes, começar a evoluir no pré-diabetes e avançar, de fato, numa doença instalada do diabetes. Então, a gente consegue controlar essa quantidade de glicose que chega no sangue, simplesmente controlando o tipo de carboidrato que você vai estar ingerindo. Então, basicamente, é a escolha de alimentos fontes de carboidrato que sejam carboidratos de baixo índice glicêmico. Essa é a base dos meus protocolos de emagrecimento e tanto para tratamento do diabético também, tá? Porque todos eles, eu preciso que essa glicose esteja sempre chegando aos pouquinhos no sangue. Ela nunca pode dar pico. Por quê? Toda vez que a sua glicose dá pico aí no seu sangue, automaticamente é estimulado a insulina, que é o hormônio. O que a insulina vai fazer, gente? Ela está ali para quê? Ela é responsável por retirar essa glicose do sangue e fazer o transporte dessa glicose para onde tem que ir lá dentro do seu corpo para te fornecer energia. Mas, quando você dá picos constantes de glicose durante o dia todo, já que você normalmente consome os alimentos fontes de muito carboidrato, você tem picos constantes também de insulina. Só que a insulina, ela não tem o que fazer, gente. Com essa montoeira de carboidrato, de glicose que está aí no seu sangue. Então, ela tem que armazenar isso de alguma forma. Um pouquinho, ela até armazena mesmo na forma de glicogênio, que é a forma que o nosso organismo tem de armazenar um pouco de glicose. Aquela, essa reserva é para quê? Para aquela energia rápida, de imediato, para começar o processo. Só que o lugarzinho que guarda esse glicogênio, gente, é muito pequenininho lá no fígado. Não tem mais espaço. Aí, o que é que o seu organismo vai fazer com aquele restante, aquela montoeira de glicose, que está chegando de forma desenfreada aí no seu sangue? Ele tem que retirar, porque se ficar lá é tóxico, não pode. Ele retira e aí ele transforma aquilo em gordura para ser armazenado. Então, o que te faz ganhar gordura no corpo, não é a gordura que você engenha. É o excesso do carboidrato, que faz com que o seu corpo movimente toda essa dinâmica aí, porque não deve fazer com aquela glicose. Então, ele vai e guarda tudo nas reservas de gordura, que é a única coisa que o corpo consegue armazenar. E aí, para a gente controlar esse tipo de coisa, essa questão de produção excessiva de insulina, você precisa baixar o consumo dos carboidratos. Mas não adianta você consumir pouquinho de carboidrato se ele for de alto índice de ICM, porque a velocidade de digestão que esse carboidrato vai chegar no sangue, mesmo em pequena quantidade, vai ser rápida. Então, dentro da minha proposta da low carb, eu preciso basear a alimentação diária em alimentos de baixo índice de glicemia. Olha, e quem são esses alimentos de baixo índice de glicemia? São muitos. Ninguém faça fome com a low carb, tá, gente? Não faça fome. Mas, voltando aos alimentos aqui, os alimentos em si, de uma forma geral, a low carb tem que se basear em comida de verdade. A base é a comida de verdade. Menos industrializados, porque os industrializados também têm um produto aditivo químico, e isso atrapalha o funcionamento correto do nosso organismo. Então, quanto menos coisas industrializadas a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, ótimo. E os alimentos em si, fontes de carboidrato, eles precisam, gente. Na verdade, a gente não vai contabilizar os de baixo índice de glicemia. A gente só precisa saber quem são os alto índice, quem são os alimentos que estão classificados como alto índice de glicemia. E quem seriam esses alimentos? Alguém sabe? Conta aí pra mim nos comentários. Ou já desconfia que é um alimento fonte de carboidrato, que você conhece. Coloca aí pra mim, pra eu te falar se é um alimento. Porque os vilões do ganho de peso, todo mundo tá careca de saber. Que tem que cortar isso, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. E basicamente o quê? Os alimentos de alto índice glicêmico. Gente, vamos lá. Anota aí, dica, hein? Prioritariamente. Nós, loucarbianos, dentro do protocolo Baiana Paula, a gente não consome nada que tem trigo. Então, peraí, não pode comer trigo. Trigo. Não entra o arrozinho. do nosso dia a dia. Nem integral. Nem integral, porque o integral é médio índice glicêmico. E nesse primeiro momento, não é que não vá consumir isso em nenhum momento. Isso é uma evolução do protocolo, tá, gente? Mas de primeiro momento... E quanto dura? 90 dias nesse primeiro momento, tá? Então, durante 90 dias é um período que vai ter que ficar sem o trigo. Por conta do glúten. Porque o trigo, a gente tem dois fatores. Tem o glúten e ele é a farinha. O trigo em si, ele já é um alimento rico em carboidrato de alto índice glicêmico. Ele tem dois componentes que não pode de forma hipótese nenhuma mesmo. O arroz, nada que nasce debaixo da terra. Então, o que que é isso? Então, vai a batata... A outra falou que ama a tapioca. Tapioca vem da mandioca, né? Não pode. Não, não pode. Por quê? Porque ela é um alimento de alto índice glicêmico. Assim como a mandioca mesmo. Ainda passou pelo processo de secagem. Então, concentra ainda mais a quantidade de carboidrato. Não é um alimento... Flete vermelho também não. Pode. Pode o arroz flete vermelho. Ainda vou dar um spoiler de arroz aqui pra vocês também. Calma aí. E Andréia, esperta em Andréia. Pode sim. Pode fazer a dieta. São os dois arroz que... Eles têm baixo índice glicêmico. E te dá uma maior saciedade. Você nem consegue comer aquele... Sabe aquele meio prato de arroz? Que a gente sentava antigamente com o meio prato de arroz? Com esses arroz, o vermelho e o negro, você não consegue nem consumir um quantitativo igual era o branco que a gente consumia antes. O branco convencional, aí o agulhinho que a gente tá acostumado. Agregando ao arroz... Deixa eu só finalizar os de baixo da terra. Que seria batata, inhame, mandioca, batata doce, batata baroa. Não pode. São de alto índice glicêmico. Nesse primeiro momento, não entra beterraba e nem a cenoura. Porque eles são médio índice glicêmico. Então, pra fase inicial de treinamento comportamental desse metabolismo, a gente também não vai poder colocar os alimentos de médio índice glicêmico. Então, o que seria aí? A cenoura e a beterraba também não entram nesse primeiro momento. Então, o que mais a gente vai fazer? Junto com essa dieta que você já falou. 90 dias, essa dieta aí, você vai poder comer legume, verdura. Então, os legumes... Tirando esses que nascem debaixo da terra, que a gente falou, o resto... Todos e todos. Só de todos. Todos e todos. Fruta. Fruta. Nesse primeiro momento, algumas frutas que são baixo índice glicêmico. As mais comuns aí. Coco, abacate, morango. Mexerica, que agora é a época tangerina. Também pode ser consumido nesse primeiro momento. Deixa eu lembrar aqui. Não são muitas. A kiwi... Mentira, o ameixa. A ameixa, aquela ameixa... A Camila, foi assim que perdi 30 quilos. Bacana, Camila. Ou seja... Quanto tempo, Camila? Fala aí pra gente. Não é fake news, né, Camila? Não estou falando só simplesmente pra divulgar, pra fazer propaganda, não. É real. As coisas... Gente, o peso... As pessoas começam a buscar a low carb, a princípio, pra perder peso. Mas ao longo do tempo, elas vão se identificando tanto com o estilo de vida, que aquilo acaba... O peso, o peso vai. Com certeza. Alguns de início muito, outros menos, outros mais devagar. Mas, com o passar do tempo, vem com certeza. Achei, eu perdi 8 quilos. 8 quilos. Com a dieta low carb. Carne. Carne pode todos os tipos de carne. Uma boa dica... Pra quem... A princípio acha que a low carb é uma dieta cara. Tá, gente? Fala assim... Ai, mas low carb é muito caro. Tudo é muito caro. Não é, não. Porque você pode fazer substituições de uma forma muito tranquila e dentro do que cabe do seu bolso. Carne, por exemplo. Precisa comprar filé mignon? Precisa comprar salmão? Claro, se você gostar e puder pagar, pode comer, fique à vontade. Mas se não é a sua realidade, você pode focar nas vísceras. Coraçãozinho, moela. Gente, eu adoro moela. Adoro coraçãozinho. Então, só... Fica... Algumas pessoas estão falando... A Thalma tá falando que esse negócio que você falou, que eu nem sabia que existia... Que são nas notificações. Notificações, né? Nas notificações tem um sininho lá que você coloca pra poder seguir. Algumas pessoas estão falando... Algumas pessoas estão falando, inclusive a Benat... Benatis Foods, né? A galera. A galera que tá dando um eco. Que tá dando um eco. No Instagram? É, eu acho que no Instagram, eu acho que também... Não sei o que pode estar acontecendo. Peço desculpa pra vocês, mas... Não sei o que pode estar havendo. Será que é porque a minha transmissão aqui no Instagram... É, então, pode ser isso. Mas tem quase 30 pessoas no Instagram. Então, assim, não vamos acabar, não. Porque o que acontece, gente? Normalmente, eu faço uma transmissão e passo nos três. E aí, o que a gente tá fazendo hoje? Em duas transmissões, entendeu? Então, assim... Provavelmente, por causa disso. Porque a gente não queria que as pessoas... Que fossem alunos da Ana Paula... E acompanhassem a Benatis Foods, né? Que a Ana Paula vai falar sobre isso, né? Que elas fazem um trabalho muito bacana aqui na cidade também. É, perdessem a live, entendeu? Então... Vocês aguentem um pouquinho aí, a gente, tá? Mesmo dando um pouquinho de dieta... Aguenta a mão aí. É. Vale o conteúdo, tá? É, exatamente. Então, as carnes. Você pode optar por carnes mais em conta. As carnes de segunda, pra fazer molho mesmo. A carne mais cozida. A Elisandro tá falando fígado, moela, coração. Todos esses. Gente, do torresmo ao fígado. Pode comer torresmo? Pode. Pode comer o torresmo. O que não pode fazer é misturar essa alimentação com o teor maior de gordura, junto com essas fontes de carboidrato de alto índice glicêmico. Isso junto é veneno. Isso vai te levar a ter doenças. Quando você coloca... Aliás, retira o carboidrato. Consome menos carboidrato. E aumenta a quantidade até da gordura. Que a low carb que eu prescrevo hoje, ela tem um quantitativo maior de gordura sim. E as pessoas... Ai meu Deus, eu vou comer gordura. Desde que você não misture gordura com o excesso do carboidrato, o seu corpo vai saber lidar muito bem com ela. Pode ficar tranquilo. É mito que aumenta o colesterol. É mito que vai aumentar as suas taxas. Se isso é feito de uma forma controlada, acompanhada por um profissional que sabe o que está prescrevendo dentro da low carb, não tem aumento de taxa. Conta dessas taxas bioquímicas, tá gente? Não tem. E contra fatos, não há argumentos. Eu controlo os meus pacientes. E pode fazer exercício, estão perguntando. Tranquilamente, sem problema nenhum. Eu aconselho que a pessoa que não tem costume de fazer atividade física, e está iniciando a low carb, e precisa perder muito peso, ela comece com uma atividade de menos impacto. Uma caminhada mais leve. Eu preciso só que você saia da inércia nesse primeiro momento. Só já basta para dar uma potencializada no seu resultado. Mas pode fazer, não tem problema nenhum. Uma coisa que é muito importante, gente, vocês cuidadores pararem e pensarem numa situação. Cada um de vocês que estão aqui, vocês vão cuidar de um idoso. Às vezes você vai começar a cuidar dele, né? Ele está bem, ele anda, né? Ele é ativo. Mas na evolução, né? Ele pode ficar acamado. De repente, você já vai pegar um paciente que está numa fase evoluída, acamada. Você vai precisar pegar esse paciente, às vezes, no colo, né? Vai precisar de colocar ele numa cadeira de rodas. Às vezes, você vai precisar de trocar ele, vai precisar de virar ele na cama. Então, você vai precisar, sim, da sua força. Do seu condicionamento físico. E uma pessoa que está extremamente acima do peso tem tudo isso comprometido. Ou seja, isso impacta diretamente na sua prestação de serviço. Então, assim, é muito importante que vocês comecem a pensar sobre isso. Como que eu vou cuidar de um idoso que precise mais de mim? Porque enquanto você está ali, né? Auxiliando ele e ele é ativo, não tem muito problema. Agora, e a hora que você precisar de fazer tudo por ele? Como que vai ser? Na hora que você precisar de dar um banho nele, que você vai ter que abaixar para poder lavar o pé dele, lavar entre os dedinhos do pé dele. Como que vai ser para você agachar para fazer essa limpeza? Na hora que você tiver que travar a cadeira de rodas, você tem que agachar e levantar. E aí, você não tem mobilidade para isso, não tem flexibilidade. E o nosso corpo é uma máquina. Se você parar, ele vai emperrando. É assim. E a gordura, ela vai te impossibilitando. Quanto maior está essa barriga, eu falo por experiência própria, tá? Eu fui engordando e a minha barriga foi me atrapalhando a baixar para amarrar o sapato. Eu falei, cara, opa, espera aí, né? Então, cada um de vocês, parem e pensem sobre isso, sabe? Eu quero ter saúde, eu quero mudar a minha história. E como que eu posso fazer isso? E não vai com muita sede ao pote, não. Tem gente que fala assim, a partir de amanhã eu vou mudar. Eu vejo pessoas obesas correndo. Eu falo, ai, coitado do joelho dela, meu Deus. Seu joelho não tem condições de fazer isso. Uma pessoa está correndo, tipo, ela está gorda e ela está correndo. E o joelho dela não tem condições de fazer aquilo. Então, vai dentro do seu limite. Começa caminhando. A Ana Paula falou, começa caminhando ali 20 minutos. Fica ali uma semana 20 minutos. Na outra semana vai 30 minutos. Na outra semana 40. Vai progressivamente. É devagar. E o que a Ana Paula comentou, né? Essa dieta você não fica com fome. Essa dieta você pode comer quase que de tudo, né? Na verdade, a gente faz algumas substituições. Até para você não sentir falta do tudo. Tem as substituições que você pode fazer. E que não deixa nada a desejar para o alimento original. Aquele que você tem de memória. Que é gostoso e tal. Tem estratégias para você fazer isso. Então, é importante que você dê esse primeiro passo. Aqui em Leopoldina, né? Alguém está perguntando se é aqui em Leopoldina. É Leopoldina Minas Gerais, né? A Ana Paula faz um trabalho, né? Com a Valéria, que é do Benatis Food, né? Que elas fazem algumas comidas. Você tem a facilidade de ir lá e comprar essa comida. Que já está pronta lá. Que é a low carb, né? Então, só que não consegue enviar isso, né? Mas nós já estamos resolvendo esse B.O. Bom, gente, obrigada. Muito obrigada, Elane. Para te dar. Pode me chamar. Ó, terminando agora. Marquem a minha, Ana Paula. Aula onde eu estou cuidando da minha saúde. Autocuidado. Aprendendo a dieta low carb. Essa aula foi para mim. Eu também preciso de cuidar de mim. Cuidando da minha saúde. Um beijo para vocês. Amanhã, nove e meia da manhã, eu espero vocês. Beijo. Tchau, Ana Paula. Gente, boa noite. Tchau. 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 Tchau.